Vamos para Paranaíba? Vamos falar de coisa boa agora? Lá, por lá, registrou, olha, o saldo positivo na geração de empregos. Olá a todos que nos acompanham. Paranaíba registrou no mês de novembro de 2022 o total de 375 contratações. Também foram registrados 327 desligamentos. O saldo de vagas de emprego no município ficou em 48, sendo que por mais um mês consecutivo o saldo foi positivo. Os números são do CAGED, Cadastro Geral de Desempregados e Empregados. A agropecuária teve o saldo de 18, com 56 admitidos e 38 desligados. O comércio ficou com saldo negativo. Foram contratadas 86 novas pessoas e desligados 88 trabalhadores. A construção civil ficou com saldo de 13, com 24 contratados e 11 demitidos. A indústria teve saldo negativo de 8. Foram 65 contratações contra 73 demissões. No período, o setor de serviços foi quem teve maior número de contratações. 144 e também o maior número de demitidos, 117, total de 27 vagas. Até novembro, o registro do CAGED aponta 5.338 admissões e 4.452 demissões. Saldo anual de 886. De Paranaíba, Jean Martins. De Paranaíba, Jean Martins. Obrigado.